Continuando então o nosso estudo do livro Nossa Vida no Além, escrito pela doutora, pesquisadora, doutora Marlene Nobre. Ela nos diz como é morrer e depois da morte o que acontece? O espírito atravessa os planos materiais para fixar-se em algum lugar? Onde? Quais são os fatores que influem na sua adaptação à vida nova? Neste livro você encontra as respostas para essas perguntas. Se você está chegando agora, vá à playlist e pegue desde o primeiro vídeo. Casos estudados. Até aqui nós vimos as pesquisas. Todas as pessoas que pesquisaram arduamente o tema. E agora nós vamos ver os casos, não é? Sejam psicografados ou o que seja. Nos três capítulos anteriores, tomamos conhecimento dos inúmeros estudos científicos em várias universidades do mundo relacionados à vida além da vida e da reencarnação. Agora, veremos descrições de casos que podem nos exemplificar as várias situações espirituais nos dois lados da vida. Caso Dimas. Já vimos que os processos de desencarnação e encarnação obedecem à lei natural. Com a repetição, por milhares de vezes, esse programa é cada vez mais automatizado. Não foi sem razão que a doutora Kubler-Ross observou. A experiência da morte é quase idêntica à do nascimento. É como nascer para uma vida diferente, que pode ser vivida com muita simplicidade. Por milhares de anos, você foi levado a acreditar, entre aspas, nas coisas do além. Mas, para mim, já não se trata de acreditar, mas saber. Esse trecho está no livro A Morte, Um Amanhecer. Embora automática, existem inúmeras equipes espirituais, especializadas em auxiliar a desencarnação das pessoas. Corresponderiam às verdadeiras parcas, que, segundo a mitologia grega, as moiras ou as parcas são as três severas mensageiras do destino. Clorofia, desde o nascimento até o fim. A trama da existência humana. Laqueses define a passagem dos homens por este mundo, fixando um dado ponto dessa trama, determinando desta forma a duração de cada existência. Átropos, a inexorável, marca a hora da morte, o momento definitivo de abandonar-se o corpo. O assistente, Jerônimo, no livro Obreiros da Vida Eterna, faz referências à semelhança do trabalho que realizam. Ele e sua equipe, que acompanharemos a seguir, com o das parcas, da tradição mitológica. Dimas, tem uma observação que lemos adiante, morava em uma casa muito simples, em pequena cidade próxima ao Rio de Janeiro. Tinha pouco mais de 50 anos. Nascido em berço pobre, frequentou apenas os primeiros anos da escola. Esse é um trecho do livro Obreiros da Vida Eterna, em seu capítulo 11 e 15. Acostumado desde cedo à infância, sem mimos, desenvolveu o corpo entre deveres e abnegações constantes. Desde muito jovem, teve de auxiliar o sustento próprio, e nesse mesmo regime, constituiu família, com muito sacrifício. despendeu enorme energia para a subsistência, mas, mesmo assim, dedicou-se aos que sofrem. Foi médium e espírita, e procurou servir à coletividade. Conviveu com desalentados e aflitos de toda sorte. Dedicou-se à causa dos mais necessitados. Esqueceu-se de si mesmo, no serviço do amor ao próximo. Acometido de cirrose hepática, estava partindo deste mundo, um pouco mais cedo do que o previsto, por causa dos grandes sacrifícios que teve que enfrentar. ao longo destes poucos, mais de cinquenta anos. Uma equipe espiritual, porém, estava atenta a todo o bem que ele havia plantado, e veio recebê-lo nos umbrais do além, auxiliando-o a desatar os fios da existência corpórea e a adaptar-se aos primeiros dias da vida nova. O assistente Jerônimo, chefe da equipe espiritual, fazia-se acompanhar do padre Hipólito, uma enfermeira, Luciana, e do médico estagiário, André Luiz. Inicialmente, o primeiro obstáculo a vencer era afastar a esposa do quarto do enfermo, uma vez que as correntes de força exteriorizadas por ela alimentavam com vida aparente os centros de energia vital do marido, já em adiantado processo de desintegração. Era preciso cortar essa fonte de revitalização. Jerônimo procurou contornar o impasse, melhorando o estado físico do enfermo, com o auxílio de passes longitudinais que desfizeram os fios magnéticos que se entrecusavam sobre o corpo abatido. Com as forças surpreendentemente renovadas, o próprio doente aconselhou a esposa ao descanso, dizendo-se mais animado. Reconfortada por vê-lo mais lúcido, rendendo-se ao cansaço, buscou o leito, no que foi seguida pelos familiares, todos exultantes pelas melhores alcançadas. Felizmente, agora, o enfermo estava só, entregue à assistência da equipe espiritual. O assistente distribuiu o trabalho a todos. Hipólito e Luciana, depois de tecerem uma rede fluídica de defesa em torno do leito para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas, permaneceram impresse ao lado, enquanto André Luiz colocava a mão direita sobre o plexo solar do agonizante. Antes de iniciar as operações decisivas, Jerônimo propiciou a Dimas um momento de oração, tocando-lhe demoradamente na parte posterior do cérebro. Logo, o agonizante passou a emitir pensamentos luminosos e belos e orou, sentidamente, ante a partida da qual se apercebia em nível inconsciente e chorou muito ante o desenlace imediato. Na prece, recordou-se de sua genitora e pediu à Mãe dos Céus que lhe concedesse a graça de revê-la no minuto de partir. Nesse momento, graças ao poder oculto da oração, que só a providência divina saberia explicar, a porta do quarto deu a entrada a venerável anciã, coroada de luz, que se aproximou de Jerônimo e, após desejar-lhe a paz divina, informou Sou a mãe dele. Sentara-se a velhinha no leito, depondo a cabeça do moribundo no colo, afagando-a com as mãos carinhosas. Com esse reforço precioso, Hipólito e Luciana deslocaram-se para velar pelo sono da esposa, de modo que as suas emissões mentais não alterassem o trabalho em curso. Iniciou-se, então, o processo desencarnatório. As primeiras providências do assistente junto ao agonizante foram tomadas. Insensibilizou inteiramente o vago para facilitar o desligamento das vísceras. A seguir, utilizando passes longitudinais, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. Explicou Jerônimo, na ocasião, que existem três regiões orgânicas fundamentais a merecerem todo o cuidado nos serviços de liberação da alma. Primeiro, o centro vegetativo, sede das manifestações fisiológicas, ligado ao ventre. Dois, o centro emocional, zona dos sentimentos e desejos, sediado no tórax. E três, o centro mental, sede da alma, o mais importante, situado no cérebro. O assistente começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com isso, uma certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Esticaram-se os membros inferiores, com sintomas de esfriamento. Dimas gemeu, em voz alta, semi-inconsciente. Nesses momentos, os familiares acorreram, assustados. Jerônimo agiu rapidamente, com passes concentrados, sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sob determinado ponto do coração, que passou a funcionar como bomba mecânica, desreguladamente. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigastro, a garganta. André Luiz conta que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à liberação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Foram chamados às pressas o médico e os parentes. Dimas estava em coma. Houve um reduzido tempo de descanso, e Jerônimo voltou para aquela que seria a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias. E brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. Em breves instantes, porém, notei que as forças em exame eram dotadas de movimento plastizante. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica do nosso amigo, em desencarnação. Constituindo-se, após ela, todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. E à medida que o novo organismo ressurgia ao nosso olhar, a luz violeta dourada fulgurante no cérebro empaledecia gradualmente até desaparecer de todo. Como se representasse os princípios superiores da personalidade, momentaneamente, recolhidos a um único ponto, espraiando-se em seguida através de todos os escaninhos do organismo perispirítico, assegurando desse modo a coesão dos diferentes átomos das novas dimensões vibratórias. Quando isso ocorreu, Dimas desencarnado elevou-se alguns palmos acima de Dimas cadáver, apenas ligado ao corpo através de um leve cordão prateado, semelhante a sutil elástico, entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de madeira rarefeita do organismo liberto. Dimas morrera inteiramente, mas a operação ainda estava incompleta. Como já afirmamos, a morte física é relativamente simples, mas a desencarnação envolve um processo muito mais complexo. O liame fluídico ou cordão de prata deveria permanecer até o dia imediato. O morto não estava preparado para um desenlace mais rápido. Vendo-o debilitado pelo esforço, deliberou o assistente confiá-lo à mãe até o dia seguinte, quando então cortaria o cordão e conduzir-luia à casa transitória de Fabiano, posto de socorro situado na zona umbralina, região nevoenta mais próxima da crosta, onde ficaria por alguns dias até que todos pudessem partir rumo à colônia Nosso Lar. Por enquanto, repousará ele na contemplação do passado que se lhe descortina em visão panorâmica no campo interior, observou o assistente. Dimas estaria a rever um filme único com todos os detalhes o da própria existência que acabaram de deixar. No dia seguinte, a equipe espiritual regressou duas horas antes do cortejo fúnebre. O corpo espiritual aperfeiçoara-se, narra André Luiz, pois o cordão fluídico entre o cérebro perispíritico e o cadáver permitia que o desencarnado absorvesse princípios vitais do campo fisiológico. Jerônimo, agindo como um clínico, experimentado, examinou-o, escutou-o, cortando-o em seguida, o liame final. O perispírito de Dimas passou a receber as últimas forças do corpo inanimado, enquanto este, por sua vez, absorvia algo de energia do outro que o mantinha sem notáveis alterações. Para vocês verem, meus amigos, como se parece ao nascimento da terra. O cordão umbilical, enquanto não cortado, fica absorvendo elementos vitais, nutritivos, da placenta. Muito interessante. a parecência uma coisa da outra. Continuando, Dimas parecia um convalescente ao despertar, extremunhado, acordando de longo sono. A mãe contou-lhe a verdade. Já havia feito a passagem. Todos acompanharam os despojos até o cemitério, inclusive o próprio Dimas, que orou, sentidamente, agradecendo ao corpo físico. A função de acompanhar os despojos materiais, segundo os mentores, não é apenas o de adestramento do desencarnado para os movimentos iniciais de libertação, mas é também de defesa dos restos mortais contra os ataques de malfeitores desencarnados, a fim de não se apoderarem dos resíduos vitais, ou seja, do duplo etérico. Jerônimo extraiu do cadáver extraiu do cadáver e dispersou todos os resíduos de vitalidade do cadáver. Finalizado o enterro, na hora de partir, Dimas, amparado pela comitiva, rumou para a casa transitória de Fabiano. Andrew Jackson Davis descreve esse mesmo processo desencarnatório de modo semelhante. constatei depois o processo por meio do qual os espíritos se destacam do corpo. O cérebro atraiu os elementos de eletricidade e de magnetismo, movimento, vida, sensibilidade espalhados em todo o organismo. A cabeça como que se iluminou e ao tempo que as extremidades do corpo se tornavam frias e obscuras, o cérebro tornava um brilho particular. Em torno dessa atmosfera fluídica que cercava a cabeça vi formar-se outra cabeça que se desenhou cada vez mais nitidamente. Tão brilhante era que o mal podia fitá-la à medida, porém, que ela se condensava, desaparecia a atmosfera brilhante. Do mesmo modo pelo qual a cabeça fluídica se desprendera do cérebro, vi formarem-se sucessivamente o pescoço, os ombros, tronco, enfim, o conjunto do corpo fluídico. Tornou-se evidente para mim que as partes intelectuais do ser humano são dotadas de uma afinidade eletiva que lhes permite reunirem-se no momento da morte. As deformidades, os defeitos do corpo físico, tinham quase inteiramente desaparecido no corpo fluídico. Davis afirma que os sofrimentos do agonizante são fictícios, apenas proviam da partida das forças vitais e intelectuais que se retiravam de todo o corpo para se concentrarem no cérebro e depois no organismo vivo. Então, meus amigos, esse Davis vive num país completamente diferente do Brasil, numa época completamente diferente à que Chico Xavier escreveu o caso Dimas. Então, duas afirmativas em locais e por pessoas completamente diferentes narram exatamente a mesma coisa. Concluímos aqui o caso Dimas, que pode ser lido integralmente no livro Obreiros da Vida Eterna, já disponível aqui no canal em forma de audiolivro ou ainda podem encontrar, seja em papel ou nas livrarias ou ainda em PDF na internet. Seguimos com outros casos em estudo nos capítulos seguintes. Deixo aqui meu e-mail caso vocês precisem de algum material descrito neste livro. Um grande abraço e até o próximo.